Comunidade de Balun, nebe relativa na Nbarra, que é a aldeia Faca, Sucuman, Leuana, posto administrativo, Dom Aleício, município de Lí, descontente, rocerne comprador, tambaqueixe, siraba, tribunal. Lê russi conferência, ba imprensa, terça-semanane, representante Naim Barrai, Hermene Zildo Soares Monteiro, declara, rai russi Naim Barrai, alcino da concessão, rometro, riontolo, atos e da resim, compra russi Arnaldo Mendes Ribeiro, e atinan riongroço no seguida, no alugamos, rai russi, ala da concessão, rometro, nem vezes sualo, e a aldeia é Faca, mas be comprador, sedau que selo roto, to ou in loron. Tambane Naim Barrai, sir, exize comprador atos selo, mas be pelo contrário, comprador ba queixa fale, naim Barrai, ba tribunal, tambane a parte sente selo rotona, ninha deve, nebe durante, ninha irra. Hordane Naim Barrai, sir, russi, ba govarno, li russi, ministero justiça, ato azuda siranesan emakibitlai, hordi facilita defensor basira, hordi hatan iha tribunal. Ida nha rai, ida nha rai, ida nha luga, rai nha luga badala hat, aluga fatim badala, nha perikmia, fatim. Aluga fatim, hordi, hordi, ten sang, hatan hala nha ema, sir, betukan halu ni umane, ma kelehenaba. Pulangida, saraslima pulu, mas to agora, selo de tinangida, Ato, 100,002, natomiast Sela, 2014, May 2020, saudara. Sela, itu ening tereka. Tau ora mai, nha nha lah selo. Nha kona bakaluga fatim. Ah, luga fatim. Luga fatim, tous ahli pedulog 코로나, MX, recovered, sintaku, misalkan halu bronze, Teta, Allahansa, luga fatim, depuis d tema atawer, Fati ni, serar, ne debe fati, luga dana sina ribu gras, ato pas, s Kön porú, duogratus. S Bono ribu? 2-hats. ... O que é o al-sinúnio? O al-sinúnio é R$24.800. R$24.800. É o al-sinúnio. Isso é o al-sinúnio. Mas eles têm benefício de não haverá. A primeira vez, a gente não tem que fazer com isso. Mas eles falam, se eu faço para o bairro, o que eles têm o trabalho. Isso é importante. Então, como a gente quer fazer isso, se torna a山. Então, para a gente ver que isso aqui, a gente que vai fazer uma desinvoltação de humor. Isso é importante. Agora, a gente já se torna ajuda a todos os defensores públicos para a gente ajudar. Sem todos os apoios de uma companhia com uma companhia, uma companhia com uma companhia com uma empresa. Então, para a gente facilitar uma esterilidade. Além de notícias públicas, Gemententa ou Nato confirma o comprador barai Arnaldo Mendes Ribeiro, mas bem-vindo a Fati, notou a informação do pessoal balão e na residência Catac, em Halaurela Passa-feiras e no município de Lautem. Lolita Cabral, Tito Livio, Gemen.